Vamos lá, jogar Star Wars Jedi Fallen Order, vou começar do zero aqui, já comecei a jogar esse jogo no computador pela Xbox Game Pass, mas eu comprei o computador em promoção para o Playstation 5, quero provar ele que eu prefiro jogar no console, meu computador não é tão potente, então tem que ficar reduzindo a qualidade de gráficos, enfim, o desempenho é o mesmo, o Playstation vai rodar ele no melhor qualidade de desempenho possível, espero, O motoqueiro, o celular de moto, vou lá, vou lá, tem um barulho aqui em casa, saco, hein? Eu jogava um controle do Playstation 5 Dual 6, isso é outra coisa também, né, gente? Esse controle é um espetáculo, hein? Agora, os gatilhos adaptáveis, todos os recursos que ele tem, hein? Escuta, eu não quero atrapalhar o seu vídeo, meu, mas o Jeff quer falar com você Porque pode ser que alguém que tem problema de audição esteja assistindo em algum vídeo, eu, vamos pra saber, se tiver problema, poder ler também, e eu nem gosto de ler, às vezes, alguns diálogos que eu não entendo, depois quando ele reassista, eu pego o diálogo Preciso que dois operários subam e prendam os cabos Não é um procedimento fácil A Kilda vai dobrar o pagamento neste turno Vamos lá, Calma, uma grana extra, não faz mal a ninguém, né? Olha o toqueiro arregaçado fazendo um barulho na moto lá na fogulada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Por aqui Logo atrás de você Calma Último Jedi Esse trecho que eu já conheço já fiz em 2 ou 3 vezes já, esse trecho Já meio que eu memorizei o caminho aqui, o que eu tenho que fazer Aqui em cima Espero, né? Depois pra jogar a configuração de ficar em modo de desempenho Aqui no Playstation 5 Eu prefiro mais ou mais vezes um pouco mais de fluidez, né? Do que pra brincar de gráfico Na verdade eu nem sei muita diferença Gráfico é bom ótimo, lógico Não tá tudo também no jogo não, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma Cuidado Atentão Mas o quê? Não tem problema Não tem problema Você vai ter que achar outro caminho Tá tudo bem Eu vou improvisar Veja o lá parceiro Sai dessa barca agora mesmo Você não é um lixo autorizado Lixo Mas não lixo autorizado Lixo Lixo eu não sei, né? Se eu sou ou não Calma, cara Calma, calma Seria mais preciso, calma Quartinho Vamos lá 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 Bom jogo Isso parece anulado para você. Líder, ação morna. Depressa, estamos perto de terminar antes do prazo. Estou quase sentindo o gosto dos créditos. Essa noite vai ser daquelas. Vamos terminar logo com isso. Vamos, vamos. Está mesmo aqui. Não gosto de morrer não, só. Preciso viver. Até morro para poder viver. Parecem ratos de sucata. Sinistro. Só estou passando, pessoal. Não precisam sair para dar oi dessa vez. Relaxa aí. Já estou chegando. Como você chegou aqui? Como você chegou aqui? Hã? Vamos tomar conta aqui. Descer, né? Para cá. Calma, calma, calma. Olha, o cortador de nave está aqui. Lava ele. Aí, a gente desvia logo. É, foi bom dar uma olhada. Estou aqui. Rápido, vamos terminar antes que comecem a cortar essa asa. Acionei, acionei. Estou indo mais rápido que eu posso. Estou indo mais rápido. Rápido, né? Três. Pronto. Sua vez. Conta a direita, né? Eu não quero. Espera aí. Beleza. O engate está preso. Opa. Você está bem? Ainda aqui. Você me deu um susto, cara. Ah, como? Não Ah Pronto, peraí, eu cuido desse Acabou Sobe logo aqui Dá uma olhada nisso É um caça-gindai Que maravilha Isso dá um mês de pagamento Tipo, essa pilha tá aqui faz uns quatro anos, né? Cinco Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando Esses Jedi, que tragédia Ah, eu sempre disse que nem todos eram traidores É, talvez Acho que é nosso dia de sorte O Império vai conseguir materiais muito bons, cara É A gente desmancha essas naves de guerra só pra eles virarem e construírem outras novas Mas que mancada Todos colocando a vida em jogo pelos chefes E olha que o pagamento era bem melhor durante a república Aí, toma cuidado com o que fala Escuta Uma descoberta dessas Pode ser a sua passagem pra fora dessa rocha E quem diz que quero sair daqui? Qual é, Carl? Você é bem jovem Você não quer acabar que nem eu Algum dia Você tem que seguir com a sua vida E encontrar o seu destino Os gráficos bonitos, né? Se você diz Anda, vai, vamos descer Ah, você não tá nem aí pra... O que faz? Você é o seguinte Wow Maricol Ah 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 Proff, você tá bem? Calma. Eu não consigo subir. Proff, aguenta aí. Não vou cair. Não, não solta. Eu não consigo segurar. Proff, não. Juntos botões com R1, L1. Estão acostumados com gatilho esquerdo, gatilho direito. Estou bem. Estou preso. O piloto já era. Vou tirar a gente daqui. Se segura. Cuidado, cão. Cuidado. Essa coisa mal consegue voar. Pera aí. Proff, cê tá bem? Tá. Tá bom. Tá, a gente... A gente tem que ir. Vem. O que aconteceu? O que foi aquilo lá? Aquilo foi você? Pera aí. Aquilo era força, né? Só esquece o que você viu, tá? Tem que confiar em mim. Eu vi. Eu vi as histórias. Eu ouvi bem. Tem recompensa por pessoas que nem você. Eu sei. Tá, tudo bem. A gente tem que ter cuidado. É. Tá. Ele é um Jedi. Apenas isso. A força está com ele. Mary the Force, be with you. E aí, como é que cê tá? Bem, e você? Sim. Cal. Trabalhamos juntos tem um tempinho. Eu nunca tive que fazer nada parecido com aquilo. A gente já passou por cada uma juntos. Olha, eu sei o quanto você arriscou por mim. Eu não sei como retribuir isso. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Relaxa. Não se preocupa comigo. Mas esse lugar... Não é seguro. Talvez devesse, tipo, desaparecer. Eu só preciso voltar pra casa e pegar minha mochila. O Teber está me devendo uma. Eu sou de quem ele estava, hein? Na achada. É. Não vai beber por um tempo, prof. Tá. Tá ok. Ok, Cal. Cal, 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 Lewis. Bom, eu carreguei, passei um ponto de checagem já, um checkpoint, né? Cal, 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 Cal. Cal, 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 Cal. Cal, 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 Cal. Cal, 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 Cal. Aonde você vai? Aonde, prof? Pera aí, colega. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deve ser outra inspeção de contrapato. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora o Peugeot não lembro disso, mas... Eu consegui passar por um checkpoint... Eu escolhi descansar, é assim que eu me preparo. É assim que se prepara para morrer. Descansa quando morrer Stormtrooper. Beleza, troquei o alvo e aí... O que é que eu faço aqui, caramba? Eu cortei aqui, R3... Eu encarrou aqui, o que é que eu faço? Beleza. Trava de alvo, R3, beleza. Jedi, eu não vou conseguir sozinho. Entendi isso não, estou encarrou aqui do nada. Eu posso te pegar! Opa! 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 Tem mais chegando! Onde pegamos ele! Não vou desistir! Eu vou te derrubar! Mesmo que eu cheguei... Eu consertei a não ser promovido! Que mosca, porra! O puto não reagiu aqui e caramba! Tá, beleza, agora que vocês me falam isso Vou aqui, cara Que garra, não tem muita gente não, cara, que garra, que eu não consigo Vai pegar ele Em missão Não vou sair de cima Você é muito rápido Me machuca, por favor Não vou desistir Fica no chão Sou você e eu agora O quê? Tá doendo? Vou quebrar sua guarda Ah, que bosta, velho Tá ruim a defesa dele Se aperta, você não defende, cara Apertando o L1 direto aqui, não se defende Ah, que bosta, aqui de novo E aqui você manda marcar esse cara, eu marco E eu não vou nele, que bosta Tem que ir pro outro Que bosta Não gosta, não tente não, cara Atenção Pega ele Mais alguém, ataca ele Não gosta, cara Ele continua escapando Ele continua escapando Acerta ele Pra trás, eu cuido disso Consegui Você é muito rápido Não importa, eu tô quase morrendo já, velho Não tem ele Não tem ele Tô mantendo ele um, ó Aqui, ó E agora Nós pegamos ele Não vou sair de cima Vamos terminar isso Você tá só enrolando Sabia que ia vencer Que bosta, velho Tá péssimo combate, velho Bom, eu que posso estar errando aqui, né Vamos lá Again, 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 again Again, again Atenção Avança Avança Eu sabia que ia acabar assim Bonito, mas Na hora H1 não consigo, ó Tem, né Acho que é o tempo Que eu não tô fazendo certo, hein Quero ver Acho que é o tempo O indivíduo Certo, né Aí, calma! Mais porra! Estupiar para atacar! Vou te pegar! Tá leve, velho! Você não vai fugir! Tempo, né? Perdi uma! Você é muito rápido! Ah, eu te peguei! Eu vou te dar onde eu mando essa bosta! Ah, agora que eu vi aqui! Ah, bosta! Eu tenho que aprender a usar a força e os botões aqui, né? Tá! Por que que eu vou usar isso aí? Tá! Por que que eu vou usar isso aí? Tempo subir lá, será? Tempo subir lá, será? Era isso, né? Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É que não? Olha, está uma galerinha, não é? Onde o Gai? Ele está fraco. Pega ele. Ele está avançando. Vou pular. Vem lá na frente. Para o trem. Ah, não. Quero cobertura. Agora. Ih, porra. Vai surgir, caramba. Tchau. 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 Obrigado, amiguinho. Atiraram no engaço. Tenho que descer. Descer? Não, 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 não! Não, 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 não! Opa! Isso não é bom! Agora só dá pra subir! Ei, Carl! Você na sua parcela Nathan Drake? A gente vem ajudar! Quem é você? Sem tempo! Não para! Vamos te pegar assim que der! Vamos lá! Esse negócio é muito um chato, Jim. Para cá, Carl! Você está doido! Chegando! Entendido! Não deixa ele te acertar! Não consigo acertar direto! Vamos vencer você! Parece que ele está fraco! Não! Nós vamos atrás de você! Nossa, cara! Isso vai brincar! Muito bem! Pega ele! Vamos vencer fácil! Atirem à vontade! Convergindo ao alvo! Convergindo ao alvo! Para ele! E agora? O trem parou? O trem parou? O trem parou? Não! Droga! Isso não pode ser bom! Não! 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 Ya! Não! Curtasse eles! Não! 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 Muita est ним! Não! É, calma, essa vida não tá fácil não, hein, fodeu, hein Vai a algum lugar Eu queria, hein Eu reconheço essa base Talvez você tenha tido treinamento Quem foi seu mestre, padawan? Alguém que eu matei, talvez? Qual Jedi deu sua vida pra que você pudesse viver? Não vai fugir pra sempre Fugir não adianta de nada Não vai fugir não, cara? O que que eu faço aqui? Que parcer Não tem um rodo aqui, caramba O que que acontece mesmo? Anda Tá, vamos terminar isso Amador Quase morrendo, velho Aê Sobe a bordo É, segundo irmão, nós ainda não vamos nos encontrar Espere Tchau 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 Tá legal Desliga essa coisa E senta aí Valeu pela ajuda Mas quem são vocês? Meu nome é Sery Unde E esse é meu capitão Griss Dries Seri Eundas Tá uma boa rima, hein Mas é melhor você presta atenção nessa moça aqui Então Quem é você? Cal Castions Mas quem era aquela lá? Uma inquisidora imperial. Ela usa força pra caçar Jedi sobreviventes. E agora que sabe quem é você, ela não vai parar até conseguir destruir você. Como você sabe tanto? E por que me ajudou? Rastreamos comunicações imperiais. Ouvimos que os inquisidores iam pra Braca e decidimos agir. Ah, é? Qual é a recompensa pelo Jedi hoje em dia? Isso é jeito de agradecer? Eu entendo. Você sobreviveu tanto tempo sozinho que não consegue confiar em ninguém. E foi isso que te manteve vivo. Mas isso é muito maior do que apenas sobreviver. Tipo o quê? Tipo conseguir reerguer a Ordem Jedi. Vocês dois? E tem mais alguém? Ah, tá menosprezando a gente. O conselho Jedi. Eles se foram. Então sou tudo que tem. Capitão, defina o curso para Bogano. Tá, tá. Enquanto isso, tente descansar. Ok, amiguinho. Vai, é seguro. Por hora. Bom, vamos parar por aqui, né? Depois de eu jogo mais, quero... Vou fechar esse jogo. O EF deve zerar. Mas... Aos poucos, né? Vou jogando um, jogando outro. Eu não consigo ficar só num jogo. Aos poucos, quero jogar outro. Depois eu quero voltar pra esse. É, prova. Normal, meu. Por que que não fala dormindo? Por que que não fala sozinho? É, eu, hein? Bom. Mente, sofoco em que está. Como estão no troféuzinho? Bom, vamos parar por aqui. Depois eu jogo mais. Valeu, até o próximo. Por favor, ajuda o canal. Compartilhe, curta. Se inscreva no canal. Compre o link na descrição. Se inscreva no canal PlayStation Power. E também no canal X Lucas para me ajudar. Valeu, até o próximo. E vamos disseminar conhecimento e amor. Já tem muito ódio e ignorância no mundo. Valeu.